Olá, você fica agora com o Nossa Saúde e mais uma entrevista da série sobre as PICs, práticas integrativas e complementares que fazem parte do SUS. Hoje é a vez de conhecermos a Apterapia, que é uma terapia que usa os produtos feitos pelas abelhas para prevenir e tratar centenas de doenças. Mel, própolis, geleia real e até o veneno desses insetos são remédios naturais considerados poderosos pelos especialistas para tratar problemas reumáticos, respiratórios, gastrointestinais, autoimunes, entre tantos outros. E você é nosso convidado para esse bate-papo. E para falar sobre apterapia, nós vamos receber virtualmente aqui no Nossa Saúde o Wilson Antônio Vaz, biólogo, epidemiologista, doutor em ecologia e pós-doutor em apterapia. Oi, Wilson, prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Olá, Rafaela, o prazer é todo meu. Para começar então, a gente sabe que a apterapia, que é a terapia que usa os produtos feitos pelas abelhas, ela é usada desde a antiguidade, não é de hoje, portanto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem dessa terapia. A terapia é uma forma milenar, já é um conhecimento milenar. Na verdade, os homens já têm o contato com as abelhas desde o início da sua existência. As abelhas já estão aqui primeiro que os homens. E quando os homens começaram a caçar e coletar alimentos, eles começaram então a ter os primeiros contatos com as abelhas. E foi aí também que surgiu então já essa relação importante, não só no fornecimento de alimento, mas também através das picadas que eles levavam quando iam assaltar os ninhos. Inconscientemente já recebiam aí um aporte para a saúde muito interessante. E aí tem até um caso de um médico austríaco, correto, que também acho que foi picado por abelhas e percebeu os resultados. E aí ele começou a fazer um estudo. É isso? Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. Muito recentemente, então, historicamente falando, começou-se a observar que as picadas de abelhas podiam diminuir as dores, aquelas articulações que estavam mais inchadas, mais doloridas, com dificuldade para caminhar. E essas pessoas, elas começaram então a verificar que quando eram picadas por abelhas, elas tinham um alívio muito importante nesse sentido. E também já se observavam que os apicultores, aqueles que trabalhavam com as abelhas, eles dificilmente tinham reumatismo, artrite e outras formas de doença. Então foi assim que começou-se a perceber que o veneno da abelha, a apitoxina, tinha um poder curativo, analgésico e outras coisas que podem favorecer a saúde. A apitoxina, nós vamos falar um pouquinho mais, vamos nos aprofundar, vamos dar detalhes logo no segundo bloco. A apiterapia, Wilson, ela foi incluída aí, né, nas práticas integrativas e complementares ofertadas pelo SUS em 2018. Como é que está essa questão no Brasil e em Santa Catarina, a oferta dessa terapia pelo Sistema Único de Saúde? Então, ainda é muito incipiente, né, nós não temos profissionais capacitados para oferecer essa modalidade, é muito recente no Brasil, é uma atividade muito desenvolvida na Europa, nos Estados Unidos, mas especialmente no Brasil, nós temos alguns profissionais trabalhando nessa área, mas ainda são pouquíssimos, eu diria que são raros. E Santa Catarina, ela desponta nesse sentido, né, por ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando com as abelhas, na produção de mel e de outros produtos. E agora, mais recentemente, eu tenho trazido essa modalidade de saúde, né, para as pessoas, mas aqui em Santa Catarina, eu diria que são raros os profissionais. Então, mas a apiterapia, ela não é só o uso do veneno da abelha. Desde que a pessoa tome aquele mel que ela toma à noite, aquele mel que ela adoça o chá ou o cafezinho, isso é uma forma de apiterapia. O uso da própolis, né, nós temos uma grande quantidade de pessoas que já utilizam a própolis e também o consumo do pólen. Então, todos os produtos da abelha, eles estão nesse contexto de apiterapia. Então, nós já sabemos que, eu já sei que alguns municípios, eles já oferecem a própolis, né, na farmácia do município. Então, isso é uma forma de fazer apiterapia. O Estado tem bastante municípios que já oferecem algum atendimento nesse sentido, nessa área. E aí, você citou o mel, que é um dos produtos da abelha mais conhecidos, mais famosos, mais usados, né. E quais são as propriedades do mel, então, e no que ele pode ajudar a prevenir doenças, de que forma, né, e que tipos de doenças que o mel pode ajudar a prevenir e tratar também? Exato. O mel, antes de tudo, ele representa um aporte nutricional significativo. Muitas vezes, o que está causando uma série de estados de saúde é um estado de desnutrição das pessoas, por consumo inadequado de alimento, é o uso indiscriminado do açúcar, enfim. Então, o mel, só nesse sentido, já representa uma grande capacidade de aporte de nutrientes. O mel é rico em carboidratos, ele é rico em aminoácidos, né, tem muitos minerais. E aí, nós temos, em Santa Catarina, uma diversidade muito grande de tipos de mel, desde o mel silvestre, né, que é aquele mel que as abelhas vão recolhendo de várias árvores, de várias flores, o néctar, e trazem, e na sua colmeia, elas acabam misturando esse produto. Então, esse é um mel multifloral, ou seja, o mel silvestre. E nós sabemos que os vegetais, eles emprestam as suas propriedades fitoterápicas para o mel. Então, quando essa abelha recolhe esse produto, traz para a sua colmeia, incorpora esse produto muitas enzimas, torna-se, então, um produto valioso para a saúde. O mel, ele pode ser indicado para vários estados de saúde, desde problemas gastrointestinais, melhorando a microbiota intestinal, é um pré-biótico importante, pode ser utilizado para tratamento de feridas, né, importantíssimo na recuperação e na restauração do epitélio. É um produto que é utilizado, desde sempre, para problemas respiratórios. Então, o mel tem uma gama muito grande de aplicação. Então, a gente sabe que, se eu tenho um mel que é de uma determinada planta, eu conheço a origem desse mel, eu posso indicar com muito mais propriedade para determinado tipo de doença. Por isso, é muito importante que os apicultores, eles tenham também esse conhecimento da vegetação que cerca os seus apiares, as suas propriedades, porque isso agrega valor ao produto. E como é que o mel deve ser administrado? Ele pode ser consumido diariamente? Qual a quantidade? Claro que depende de cada caso, né, Wilson? Mas, assim, de forma geral, como é que a gente poderia inserir o hábito de usar o mel todos os dias? O mel pode ser utilizado a partir dos dois anos de idade, né, todos podem utilizar mel, com exceção daquelas pessoas com glicemia alta, muito alta, né, então é importante que faça uso moderado. Mas, de uma forma geral, todas as pessoas podem consumir o mel utilizando de duas a três colheres de sopa por dia. isso é saudável, né, claro, depende muito de cada pessoa, de quanto ela gasta de energia, se ela pratica esportes, se ela não pratica, se é sedentário ou não, né, mas o mel pode ser utilizado, sim, a não ser aquelas pessoas que apresentem algum tipo de alergia, né, que é assim como qualquer alimento ou medicamento, ele pode apresentar reações alérgicas, mas são raras e, de uma forma geral, todo mundo pode consumir. Já sabemos que o consumo é baixo ainda, né, nós consumimos pouco mel. E aí a gente tem um estado que é um dos maiores produtores, tem um dos melhores meis do mundo, ou seja, a gente tem aí uma oferta tão grande desse produto que poderia ser mais utilizado, não é, Wilson? Com certeza. Inclusive, o estado de Santa Catarina tem uma peculiaridade muito importante, que é a produção do mel da Bracatinga, que é uma árvore que se desenvolve em altitudes de, a partir de 700 metros, é uma árvore nativa, endêmica da região, e não é o mel floral, é um mel que vem a partir do exudato dessa planta, que é um mel multiprocessado por outros insetos. Então, esse produto é de extrema importância para a saúde e muito pouco dos catarinenses ainda conhecem esse produto. Ele é praticamente raro, né, encontrar um mel de Bracatinga e que as pessoas conheçam e que a maioria que tem, eu acredito que seja exportado, né? Então, muitas pessoas estão se beneficiando, enquanto que os próprios catarinenses ainda não conhecem essa particularidade que é bem importante. Sim, infelizmente porque é um remédio natural bastante poderoso, né? E aí, Wilson, outro produto também feito pela abelha é a Própolis, você já falou alguma coisa aí. Inclusive, você tem algum estudo sobre a Própolis? Poderia falar para a gente sobre ele? Isso, então, durante o meu pós-doutorado, eu integrei uma equipe que trabalha com Própolis, né? Talvez um dos maiores pesquisadores brasileiros nessa área, que é o doutor José Maurício Esforcim, da Universidade Estadual de São Paulo. Ele já trabalha com Própolis há 20 anos. E, integrando essa equipe, eu pude também conhecer muitas particularidades da Própolis, muitos estudos que estão sendo desenvolvidos, né? E a Própolis é, antes de tudo, um medicamento poderoso contra o estresse oxidativo, né? Ao envelhecimento precoce, a neuroinflamação, e também ele representa um aporte muito interessante para o sistema imunológico. Então, consumir Própolis todos os dias é muito importante nesse sentido. Nós temos um outro pesquisador, que é um médico nefrologista, o doutor Marcelo, ele tem feito estudos da Própolis em doentes renais, e agora, recentemente, foi publicado esse trabalho, revertendo, inclusive, alguns casos de hemodiálise, né? Pessoas que estavam já em hemodiálise, a partir do uso frequente, numa dosagem correta da Própolis diariamente, eles conseguiram reverter essa situação e as pessoas estão recuperando a saúde de uma forma geral. Olha que maravilha! E aí, na hora, por exemplo, de escolher uma Própolis, né? Você vai na farmácia, hoje tem a disposição em lojas de produtos naturais, em farmácias. Qual você deve escolher? Qual a qualidade dessa Própolis? Com álcool, sem álcool, enfim? Então, a Própolis é uma substância que ela... A extração é melhor em solução alcoólica. Então, quando eu compro um Própolis extraído em álcool, uma tintura de Própolis em álcool, eu tenho a certeza que aquele Própolis extraiu aqueles componentes dos vegetais. Então, eu recomendaria o Própolis alcoólica. E aí, em relação aos tipos de Própolis, nós temos no Brasil, de uma forma geral, o Própolis marrom, que é um Própolis também considerado silvestre, de várias árvores, né? A abelha, então, visita uma grande quantidade de árvores e aí ela vai recolhendo esses exudatos, pequenos fragmentos de material e vai compondo esse Própolis, essa resina. Mas nós temos também, no Brasil, duas coisas importantíssimas nesse ponto e que estão surgindo agora no campo da pesquisa, que é a Própolis verde, que é de uma planta, inclusive temos ela aqui na nossa região, que é a Bacaris dracon pulifória, ou seja, o alecrim do campo, a vassourinha. Esse é o Própolis verde, ele é muito conhecido na Europa, no Japão, com o nome de Grimprópolis. Então, é caríssimo e também agora que estão despertando para a produção dessa matéria-prima maravilhosa. E mais recentemente, a Própolis vermelha, que é de uma planta que se desenvolve em áreas de mangue, ou seja, uma área quase que subutilizada do ponto de vista econômico, mas ecológica, muito importante, e que tem uma planta também, que é a da albergia, ela produz a Própolis vermelha. Então, essas duas joias raras para a saúde das pessoas são produzidas em território brasileiro e no estado de Santa Catarina também é possível produzir esses dois tipos de Própolis. Isso, a gente ouve relatos de muitas pessoas agora durante a pandemia dizendo que tiveram sintomas mais leves da Covid, não tiveram uma doença tão grave e uma recuperação muito mais rápida e essas pessoas disseram que tudo isso se devia ao fato de elas ingerirem a Própolis diariamente. Tem alguma relação? Pode ter alguma relação? Perfeitamente. Tem uma relação direta entre o uso da Própolis e a recuperação de pacientes pós-Covid. Inclusive, também tem trabalhos já publicados, são trabalhos recentes, do Brasil, inclusive. Aliás, o Brasil é o segundo maior produtor em trabalhos científicos na área de apoterapia. Nós estamos em segundo lugar no mundo. Então, a gente tem grandes pesquisadores aqui, estão sendo desenvolvidos muitos trabalhos. E a Própolis, sim, é recente, agora de 2021, também um trabalho mostrando que pacientes que utilizam Própolis eles se recuperam mais fáceis da Covid. Então, esse pós-Covid é mais tranquilo utilizando Própolis. E um remédio natural que pode ser tão facilmente encontrado, não custa caro, que está aí à disposição, né, Wilson? Exatamente. Os produtos apícolas, eles são muito baratos, são acessíveis. Não se tem notícia, né, de dizer, olha, esse produto é caríssimo, não posso comprar e tal. Então, a Própolis, ela é realmente um grande aporte para a saúde das pessoas de uma forma geral. A gente faz agora um breve intervalo e na sequência a gente vai voltar, então, para mostrar que Santa Catarina tem um dos melhores meios do mundo. Você vai saber também como é que funciona a aptoxina, que é a utilização, né, do veneno das abelhas para tratar diversas doenças. A gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente continua aqui o nosso bate-papo sobre apterapia, que é uma das 29 práticas integrativas ofertadas pelo SUS. Wilson, você é pós-doutor em apterapia, cria abelhas desde 1986, e aí eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é o teu trabalho com essa terapia. Então, o meu trabalho, a terapia, de uma forma geral, ela tem uma abordagem, não é uma abordagem só na doença, ela é uma abordagem que foca a saúde da pessoa como um todo. Assim como as outras práticas integrativas, a gente tem um olhar mais holístico de olhar para a pessoa de uma forma geral, e não focar muito que doença tem esse paciente, mas quem é esse paciente, quem é essa pessoa em primeiro lugar. Depois, a gente tem uma abordagem do ponto de vista, antes de tudo, precisa ter um engajamento da pessoa, que se propõe a fazer o tratamento, assim como os outros todos, mas a primeira coisa que a gente pensa é um aporte nutricional. Então, esse em si já é esse aconselhamento de tirar alguma coisa que está fazendo mal, colocar alguma outra coisa, e, nesse sentido, colocar os produtos da colmeia junto é o primeiro passo. Depois, a gente pensa muito na questão intestinal da pessoa. Se o intestino não está bem, não está funcionando bem, a tua pele não está boa, você não está tendo bons pensamentos, você não está tendo... E você está cheio de janelas para receber, para contrair diferentes estados de saúde. E, depois, se essa pessoa também, ela chega muito inflamada, com uma doença crônica que se arrasta já há muitos anos, então, aí sim, se faz uma intervenção mais pontual, ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma dor articular, então, a gente pode interagir mais nessas situações. Mas, de uma forma geral, a terapia, ela aborda dessa maneira, mais holístico. Claro que tudo isso, junto com um bom sono, exercícios físicos, então, a terapia, assim como as outras, ela é uma atividade que vem complementar, muitas vezes, um tratamento e também um estilo de vida da pessoa. Algum caso que você tenha atendido, que tenha chamado a atenção, cujo resultado tenha surpreendido? Eu tenho alguns casos que me surpreendem, na verdade, a gente se surpreende diariamente, especialmente com o alívio da dor. Muitas pessoas têm dores crônicas que se arrastam há muito tempo e com poucas sessões de tratamento, elas já relatam uma melhora muito grande e até vão fazer trilhas e você vê que o comportamento muda bastante. mas tem, sim, tem casos de pessoas que estavam obesas, com sobrepeso, com os parâmetros todos alterados, colesterol, tem uma paciente que estava com a ferritina muito alta e que já vinha também há muito tempo de tratamento e agora, recentemente, ela refez os exames e está tudo absolutamente normal, como se fosse uma pessoa de 25 anos, é uma senhora de 66. Então, tem muitos casos que surpreendem muito e o mais incrível é que as pessoas retomam as rédeas da sua saúde, da sua vida, não passam a ser mais dependentes de muitas drogas, muitos medicamentos. Claro que aqueles medicamentos de uso, pressão arterial, então, claro, vai continuar tomando porque a terapia só complementa aquele tratamento. Então, tem muitos casos positivos de doenças crônicas que têm resultados bem interessantes. Nós vamos ver agora uma reportagem mostrando que Santa Catarina tem um dos melhores MEIs do mundo e o Estado faz um belíssimo trabalho de conscientização sobre a importância de preservar as abelhas. Vamos ver? Santa Catarina é o quarto maior produtor de mel do país e a produção impressiona também pela variedade. São mais de 100 tipos. Por ano, são produzidos cerca de 6.500 toneladas de mel no Estado. A quantidade abastece o mercado interno e grande parte é exportada. São 17 mil estabelecimentos agropecuários que têm a criação de abelhas como atividade e 9 mil famílias que têm essa atividade como principal ou como secundária. É uma atividade que se encaixa muito bem nas propriedades catarinenses porque o agricultor consegue dividir sua atividade na agricultura e a criação de abelhas. Também o Estado tem uma característica impotencial pela sua flora muito diversificada por bastantes áreas também que não é possível desenvolver a agropecuária mas é possível desenvolver sim a apicultura. O mel catarinense é destaque mundo afora. Já são 6 títulos como Estado produtor do melhor mel do mundo. E se os números mostram força eles também impõem responsabilidades. Esse trabalho que coloca Santa Catarina como uma referência nacional tanto na produtividade quanto na qualidade do mel se deve a um intenso trabalho de assistência técnica e extensão rural desenvolvido pela Ipagre e também com demais parcerias. A produtividade no Estado de Santa Catarina se destaca muito no cenário nacional com 68 quilos de mel por quilômetro quadrado enquanto a média nacional é em torno de 5 quilos por quilômetro quadrado. Mas o mel não é o único fruto desta parceria abelhas e homem. Outros produtos ampliam e movimentam o setor. É o caso da própolis produzida pelas abelhas a partir de substâncias resinosas. Neste local no município de Palhoça o foco da produção é a própolis vermelha. Esses amigos apicultores têm 50 caixas de abelhas. Em cada caixa vivem cerca de 50 mil delas que juntas produzem em média 6 quilos da própolis vermelha in natura por mês. Faz um ano que tudo começou para valer por aqui mas o amor pelas abelhas é antigo. Desde criança a gente já mexia com abelha ia no mato tirava abelha dos oco de madeira para colher o mel e a gente foi evoluindo e foi botando em caixa e criando fomos se profanalizando então pelo assunto e chegou numa hora e a gente fazia enxame para vender e daí tem um amigo nosso que convidou a gente insistiu para a gente entrar no ramo da própria na agricultura profissional então como a gente já tinha conhecimento e entendia do assunto topemos fechamos um grupo e está dando tudo certo graças a Deus estamos bem estamos felizes estamos produzindo muito amor pelo bichinho que é o principal porque se não tiver amor nada desenvolve. rica em vários compostos a própolis vermelha é destaque de inúmeros estudos que comprovam suas propriedades benéficas para a saúde o Routinei comprova desde quando a gente começou a produzir comecemos a comercializar nós mesmos a consumir então a saúde a gente não tem nada que reclamar só temos a agradecer ao bichinho as abelhas o produto que elas nos oferecem então isso aí é gratificante para a gente porque a saúde nossa está a 100% quanta saúde em Routinei e que assim seja para todos nós inclusive para a mãe natureza esse trabalho dos apicultores além também de proporcionarem diversos produtos para nós deliciosos produtos como mel própolis pólen eles também são muito importantes para o meio ambiente pois as abelhas são essenciais para a polinização seja para o equilíbrio dos ecossistemas e também para a polinização para a produção de alimentos a gente viu aí na reportagem né Wilson que o estado tem um dos melhores meis do mundo e essa qualidade ela é fundamental na hora de produzir tanto os remédios naturais tanto quanto os cosméticos é isso? exatamente não só o mel eu acho que o estado de Santa Catarina ele desponta na produção do mel com uma qualidade excelente com produtores que estão distribuídos dentro de uma área que tem vegetação muito rica então nós temos sim um produto de excelente qualidade para competir mundialmente mas também não só o mel nós temos outros produtos que começam a ser produzidos aqui no estado como o pólen que é o pólen de abelha que é um alimento muito importante do ponto de vista do aporte de proteínas para pessoas que estão fazendo atividades físicas que estão se recuperando estão convalescendo e também da geleia real que é um alimento nobre produzido pelas abelhas então acredito sim que nós temos tudo para ter uma apicultura forte fornecendo produtos para a saúde das pessoas de uma forma geral inclusive tem estudos que apontam a eficácia da utilização da geleia real para tratamento por exemplo do Alzheimer exatamente a geleia real o uso da geleia real diariamente ele é importante do ponto de vista para combater a neuroinflamação essa neuroinflamação que vai levar a demência que vai levar a quadros de Alzheimer pessoas que fazem uso de geleia real não só da geleia real mas também utilização da própolis tem estudos mostrando que pessoas que usam própolis de geleia real diariamente elas não entram nessa neuroinflamação e os parâmetros que medem esses processos eles são absolutamente normais quando comparado com aquele grupo que não recebe esses produtos então já é ciência pura não é achismo a apiterapia hoje ela é baseada em estudos científicos sérios publicados em grandes revistas então nós temos sim essa possibilidade de cura e de tratamento através dos produtos da colmeia que maravilha e agora eu quero falar um pouquinho sobre a apitoxina que é a utilização do veneno das abelhas para prevenir e tratar doenças fala um pouquinho para a gente como é que isso é utilizado por exemplo por você aqui no estado a apitoxina ela é um produto que tem uma grande quantidade de uma substância anti-inflamatória tem produto tem substâncias analgésicas possui um vaso dilatador interessante então o emprego da apitoxina ou do veneno da abelha ele é indicado em muitos estados de saúde e mais especialmente aqueles estados inflamatórios todas as doenças reumáticas doenças autoimune doenças da pele e mais especialmente aqueles casos de dores muitas dores nas articulações fibromialgia artrose artrite então o uso da apitoxina ele se dá de duas formas a primeira é a utilização do veneno liofilizado nós já temos indústrias que liofilizam o veneno e vendem no mercado farmacêutico e nós temos também a aplicação direto através da abelha que é o chamado B-sting tratamento que é a aplicação direto da abelha naqueles pontos onde se tem mais dores ou chamado ponto de gatilho mas também pode se fazer em pontos de acupuntura quando você quer acessar não só aquele local mas o organismo todo e precisa de quantas sessões para que tenha um efeito é muito relativo muitas vezes se a pessoa chega só com dores as duas aplicações uma vez por semana é o suficiente mas se é uma doença crônica um caso de artrite artrose você tem que fazer às vezes um, dois meses três meses depende de cada caso e você tem com certeza também resultados surpreendentes ah sim pessoas que chegam totalmente travadas no consultório e do nada fazem as aplicações e olha não estou sentindo mais aquele desconforto aquela dor e Wilson há contraindicações no uso da aptoxina sim a aptoxina ela deve ser utilizada apenas por profissionais habilitados o veneno da abelha ele é um produto feito para defesa então ele é um produto que se for utilizado de maneira incorreta dentro de uma pessoa que apresenta sensibilidade pode sim levar a consequências inclusive a choque anafilático então é importante que a pessoa tenha um acompanhamento e que tenha uma preparação para iniciar esse tratamento e ter sucesso não se pode fazer um uso indiscriminado sim aliás não só com relação a aptoxina mas com relação a toda a utilização de mel e de todos os outros produtos feitos pelas abelhas há que se ter um cuidado e de preferência que seja uma orientação de um especialista de um médico não é Wilson? Exatamente todo produto ele deve ter sim essa orientação porque os produtos eles podem apresentar risco especialmente aqueles alérgicos pessoas que são alérgicas a pólen são alérgicas podem ser alérgicas ao mel e a própolis também especialmente crianças que estão iniciando tratamento então é importante sim que tenha o acompanhamento de um profissional de saúde habilitado para conduzir esse tratamento para encerrar o nosso programa qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores? acho que acredito que a terapia ela representa uma possibilidade a mais para as pessoas obterem saúde mudar o seu estilo de vida especialmente num estado que é promissor no campo da produção desses produtos dos tipos de mel de pólen e que tem muitas pessoas envolvidas comercialmente pequenos produtores envolvidos nessa atividade econômica é muito importante então acho que esse link que a gente está fazendo hoje entre a ciência e o produtor que está lá no campo é de extrema importância e é muito relevante e também é claro que precisa haver legislação para isso então nesse sentido também o estado de Santa Catarina está de parabéns que os gestores e os legisladores olham para esse campo com muito carinho e muita atenção isso é muito importante e com certeza teremos grandes resultados aí no cenário nacional a gente fica aqui na torcida para que a apterapia seja cada vez mais difundida e esteja cada vez mais à disposição das pessoas ainda mais nesse estado aqui que é a referência na produção de mel Wilson adorei conhecer a apterapia adorei conhecer o seu trabalho parabéns e ainda mais sucesso obrigada por participar do nosso programa eu que agradeço e permaneço à disposição de todos obrigada e assim então a gente vai encerrando nossa saúde de hoje eu vou ser obrigada pela audiência lembrando que no próximo programa tem mais entrevistas sobre as PICs práticas integrativas e complementares à disposição no sistema único de saúde até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto